Música Professor, como é que se fez isso aqui? Lembra da palavra? One, one, sempre. Olha a diferença entre sempre, entendeu? Somam todas elas e... O projeto de trabalhar a plataforma acadêmica na escola de Laibconne saiu da necessidade do curso, de uma das atividades que a gente fez no curso E como eu sou professor da rede municipal e a nossa rede municipal de navegantes Ela tem um assessoramento da Fundação Leman, que é de São Paulo Então a gente já tem aplicado já esse projeto nas escolas municipais desde o ano passado E daí logo uniu o útil ao agradável O projeto de intervenção é em cima da plataforma Khan Academic É uma plataforma que está disponível gratuitamente na internet Basta o professor adicionar, criar a sua turma para disponibilizar os logins para os alunos A ideia justamente é o que? Trabalhar o conteúdo em sala de aula Esse conteúdo ministrado em sala de aula a gente vai e faz a avaliação na própria informática Então a gente está utilizando o conteúdo ministrado em sala de aula e o laboratório de informática Nos Estados Unidos nós utilizamos o? Dólar Dólar, muito bom Como é uma plataforma americana e ela está sendo implantada Ela foi trazida para o Brasil pela Fundação E ela está sendo apenas feita o que? Feita a tradução das palavras para o português Mas as moedas que aparecem lá, elas aparecem as moedas utilizadas no sistema americano Logo, a gente precisa ir do apoio da professora de inglês Para estar fazendo essa relação entre as moedas brasileiras As moedas americanas e como é que eles fazem a soma Nós temos aqui a nota de um dólar Então, crianças, como a gente trabalha em sala de aula com o sistema monetário brasileiro A gente vai trabalhar agora a atividade na plataforma do CAM Lembrando que as moedas que aparecem ali não são as moedas nossas, brasileiras E sim aquelas moedas lá americanas que a professora de inglês trabalhou com vocês na sala Então, assim, o professor cadastra o seu login Cadastrou o seu login, se cadastrou na plataforma Ele começa a criar as suas turmas Criou as suas turmas, ele vai disponibilizando para os alunos os seus logins e as senhas Os alunos fazem qualquer tipo de atividade e o professor tem acesso Porque daí ele funciona como um tutor O professor trabalha ali na plataforma que eles chamam como tutor Como ela é uma plataforma eletrônica, uma plataforma online, está disponível na internet Da sua própria casa, final de semana, qualquer horário, o professor pode ir lá, acessar E ter ideia do que o aluno fez Então, a gente percebe que os alunos passam o dia a dia Tanto os alunos como pais, porque eu já tive relato de pais Que começaram a acessar e não deixaram seus filhos para brincar Porque eles ficaram brincando Irmãos menores que querem que cadastreiam outros logins Para que a família inteira possa trabalhar Então, a gente percebe o quê? Que a família se envolve A gente percebe que o aluno vem com uma vontade Não, eu quero ver o que vai acontecer hoje Para eu trabalhar lá o conteúdo na plataforma, lá na internet Eles passam a ver a matemática com outros olhos O resultado é positivo O resultado é positivo A gente percebe que o aluno vem com uma vontade A gente percebe que o aluno vem com uma vontade A gente percebe que o aluno vem com outra